Naquela serra, aí eu fui com o cara, o cara me chamou pra caçar, não foi, mãe? Aí quando chegou lá, o cachorro do cara coou 15 pacas, 15 pacas, eu falei, minha nossa senhora do céu Mas um cachorro valente, Normélia, um cachorro subia em árvore, velho Ah, onde isso? Aí naquela serra lá, amor, é lá, onde a gente dá a ver na serra lá? Aí o cara falou assim, Adriana, tu vai pela parte de baixo, agora tu prepara a espingarda Ó, Normélia, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca vi um negócio daquele, 15 pacas Não falei assim, hoje eu vou afiar a espingarda Aí fui pra parte de baixo e preparei, né? A espingarda tem 120 tiros, minha espingarda, não é, mãe? Aqui, ó, que é minha prova viva aqui, ó Não, mas porque aquela velha não é, mãe? Por quê? Porque quer que a senhora fique mentindo com ela Aí, eu fui na parte de baixo e preparei a espingarda, 120 tiros Eu falei, são 15 pacas, ainda vai sobrar Ainda vai sobrar Tava na guerra, foi, Normélia Tava na guerra Ainda vai sobrar muito É que era mulher do avião Não, pera aí, vai sobrar Quando eu vi, Normélia, o cachorro do homem, veja que a delícia do cachorro O cachorro pra gente não atirar na paca O cachorro, Normélia, a cor, vem trazendo assim, botou as pacas tudo em fileira Olha aqui, olha aqui Mãe O cachorro botou as pacas tudo em fileira Tudo em fileira Aí, quem conhece é Dona Nair Ali dentro daquela sala É o que Dona Nair diga Quando meus funcionários iam ali pegar o cacau Iam de mula porque não podia subir carro Não, Nair é funcionário É meus funcionários, não era mãe Não era, olha que mãe provou daqui pra todo mundo Dona Nair, sabe o que passa? Sabe o que está acontecendo? Eu provei? É que a senhora tem que falar assim Quando ela fala, não é mãe, você fala assim Não é não Porque ali quem conhece sou eu Tentava de cavalo Fala pesada, Dona Nair Não, deixa eu lhe falar Deixa eu lhe falar das pacas Ela conta as mentiras do nada Nem deixou terminar de falar das pacas Quando eu estava assim na parte de baixo Ela com a espigarda mirando assim Ia vir um cachorro tocando Botou as 15 pacas na frente dele E aí, mentira O cachorro bagaço Não foi mãe? Aquele cachorro que o homem tinha Que ele emprestava pra nós Chamava bagaço Dona Nair está até tampando a cara Aí as pacas de fileira assim Ó, o cachorro rodeou Deixou as pacas assim Pé com a seca Vem cá, pegou um saco grande O cachorro mesmo Abriu a boca do saco Deixou o saco e empurrou as pacas As pacas entrou uma por uma 15 pacas Eu nunca na minha vida Quando eu cheguei em casa Que eu contei a mãe Nossa, mãe ficou ali Dona Nair parece que gosta De ouvir essas mentiras de Adriana Eu sou do mundo Porque Dona Nair tampa a cara E fica caladinha Só ouvindo Eu estou dormindo Não estou escutando nada Sabe o que é? Não, Dona Nair Só tem que ver que é mentira Quando ela fecha o olho Ela fica Não, não Quando ela fecha o olho Ela fica lembrando Relembrando os momentos Do que eu contei pra ela Pessoal Eu quero pedir desculpa a vocês Não, não pode roubar cachorro não Não, não pode roubar cachorro não Todo mundo aí quer roubar os cachorros Os gatos da rua Olha aqui Deixa eu te falar aqui Qual é coisa linda, Dona Nair? Olha aqui Linda mesmo Dona Nair Deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar uma coisa aqui Pessoal Vou pedir desculpa a vocês Minha mãe está botando o livro aqui na cara Foi porque Com nojo de você Ela foi tomar banho com água quente Queimou a cara toda E ela está com vergonha E ela bota o livro assim Com nojo dela Com nojo Eu tenho um nojo de mentiroso Por quê? E assim Ela se caga toda Está toda cagada Quem? A tal de uma tal de Adriana Meu nome não é tal de Adriana Meu nome é Adriana Salles A maior fazendeira do estado da Bahia A maior fazendeira do estado da Bahia Pois é, minha velha Não liga não Hoje você quer comer uma paca? Eu vou lá Mas o cara hoje Vou lá buscar uma paca Só para você Eu queria provar um tatu Um tatu? Ô meu Deus Olha mãe Mas se eu for perguntar Não sou do céu Que as coisas não fizeram Não é o que quer dizer que é um tatu? Olha aqui Meu Deus do céu Está falando com a pessoa certa Sei não Tanto tatu que tem aí É, está falando com a pessoa certa Mas pega tatu aqui No pé dessa serra Aqui, ó Aqui, ó Agora se o Ibama descobrir Vai presa Eu, mãe Vai todo mundo Eu não Eu não A senhora também come Eu nem como Nem gosto de tatu E tatu Come sim Olá Eu só come tatu verdadeiro Verdadeiro Não acha Como Você tem que comer tatu peba O tatu peba não é bom não, Donaí? É pône Ah, e qual é o bom? Verdadeiro Pessoal Eu estou tomando aqui Vai ser uma cervejinha sem aula Não dá ou não Ó, gente E agora, hein? Pessoal Deixa eu comer uma coisa Peraí, peraí E jacaré, Donaí? Vira aqui É bom É bom Ó, vira aqui pra mim Vira aqui pra mim Assim, vira aí Faça mais um pouquinho Pro pessoal ver a minha beleza Ver o charmoso, ó Pro pessoal ficar admirado Com a minha beleza O pessoal fala Essa menina, Donaí, é bonita Não é, mãe? Vai Ó, gente Não liga não Ela bota o livro assim Porque ela queimou o rosto Ela tá com vergonha de fazer Não foi, mãe? Que a senhora queimou? Donaí, tá linda Debaixo do chuveiro? Ó Pfff Mentira, eu já vi Donaí, usa Essa grave vai cair Mãe, gente, hein O quê? É a grave Essa grave aqui? Aí E vai cair em cima De menina aí Donaí Quem colocou essa grave aqui Foi eu A senhora tem uma pele linda Que a senhora hoje A creme do bom Não, é Nívia? É Sempre foi Nívia Creme Nívia E outro Depois que eu aprendi A fazer o creme Nívia Da minha mãe A gente não compra Mais ninguém agora No mercado É eu que faço Vou dar a receita Pra vocês Vocês colocam Duas colheres de manteiga Vocês colocam Aí um copo de leite Vocês colocam Três Pedacinho Aqui da orelha Do moncego Três Da orelha do moncego Ali vocês vão mexendo Vão mexendo Aí vocês acham o sapo Vocês tiram Três colheres de leite Do sapo Joga dentro Por isso que fica branco Com o creme Nívia Aí vocês mexem Mexem Aí vocês pegam Três penas de galinha Da galinha branca Viu Da galinha branquinha Três penas Coloca ali dentro Vai, vai, vai E vocês depois É tanta mentira É tanta mentira Que a galinha branca A galinha de gente feiticeira Com você É preta Mas eu não tô fazendo feitiço Eu tô fazendo uma receita Macumba Aí vocês botam Tudo no liquidificador E bate, bate, bate Bate, bate E depois vocês botam Numa forma E leva no forno Deixa lá Trinta minutos Trinta minutos Quando você tirar Tá o creme Nívia feito É o que eu faço Pra minha mãe Pessoal Vou deixar um beijo Pra vocês Que agora eu vou almoçar Que eu tô cheio de fome A porra acabou de colher Dez pratos de comida Eu não comi ainda não Quem comeu foi a senhora Eu tô fora Olha que coisa mais linda O que? Anda lá O cachorro Com ele ali Adriana Pega pra mim Acho que eu vou roubar O cachorro dos outros Deu a mesma linha Vou usar o mesmo Vai lá na ormelha Pega pra mim E nada Bora lá Adriana Pegar o cachorro Pega covarda Ô gente Tchau Eu vou almoçar Fica com Deus Tchau